E como é que era a captação de receita? Como era um programa nacional, cada praça vendia ali para os seus? Ou vocês vendiam nacionalmente e as praças passavam o que a sua equipe vendia? Não, era feito lá na... Foi um dos motivos também que acabou não dando muito certo, que até que o programa acabou, foi que tanto o SBT quanto os Diários Associados, a TV Alterosa, faziam uma venda do comercial. E depois tinha que rachar. Quer dizer, eu vendi, tá bom, eu racho com você. Você vendeu, você racha comigo. O que acabou acontecendo? Quer dizer, ninguém se esforça. Um segundo, só para explicar. Porque o programa era feito pela Alterosa e transmitido pelo SBT, só para quem... Então, por isso que rachava. É que a Alterosa e o SBT também, né? É, só que era afiliada. Eu entendi. Mas assim, o curso de produção era da Alterosa e o SBT fazia toda a transmissão. Por isso que rachava. Só ficava 50-50. Sim, entendi. Exatamente. E aí o pessoal... O SBT era um atravessador. Aqui entre nós. E aí o que acabou acontecendo, né? Quer dizer, o pessoal não fazia muita força para vender, porque tinha que rachar com o outro. Tanto de um lado quanto do outro, né? Melhor não ganhar nada do que ganhar metade, né? Não é assim? É, mas o pessoal não pensa, sim. Não, não, mas é que ele prefere vender outro programa. O problema não é esse. O problema é que o cara não é assim, ó. Vou botar um... Você fala assim, ó. Tem um cara que vende anúncio de carro. Ele vai vender para as duas. Tem dois caras bons. Não tem isso, né? O cara vende o programa do Celso Portioli. E quando chega o Vroom, ele fala... Esse eu vou ter que dividir. É. É, por aí. E aí, acabou... Acabou acabando. E foi de... Isso foi em 2015. Vai até 2015. É, durou mais. Mais sete anos fazendo jornalismo. Sem abrir perna. É, é. O Boris saiu de lá em 2013. Um dos motivos por causa dessa confusão de captação, né? E eu continuei mais dois anos lá. Agora, foi uma tremenda experiência, né?